Maceió completa 200 anos no dia 5 de dezembro e as comemorações estão espalhadas por toda a cidade. A capital, que encanta pelas suas belezas naturais, também tem muito a oferecer por meio da sua cultura, tradição e de personagens históricos. Para falar sobre a trajetória da capital, recebemos aqui no estúdio o historiador Douglas Aprato. Professor, há um tempo atrás que tivemos uma discussão histórica sobre qual era o dia do aniversário de Maceió. Dia 5, dia 8, qual é realmente? Olha, essa dúvida é sempre presente, todos os anos, as pessoas ficam dia 5 ou dia 9. Ela vem do seguinte, a data exata da celebração deve ser sempre o dia 5 de dezembro, porque foi no dia 5 de dezembro de 1815 que Dom João VI, que estava aqui, instalou aqui o Reino de Portugal, Brasil e Algarve, ele assinou exatamente o documento de autonomia de Maceió. E de Porto de Pedra vieram no mesmo documento, elevando a categoria de vila, que isso é autonomia, isso é emancipação. Isso dá a maioridade àquele núcleo residencial, aquele polo residencial, que passa a ser vila. E vila tem as suas características próprias, tem o aparelho burocrático, judicial, militar, o comandante das armas, o ouvidor, os impostos. Então, a autonomia de Maceió, a maioridade de Maceió, o aniversário de Maceió, enquanto independente, enquanto autônoma, era no dia 5 de dezembro, porque foi em 1815, deste dia, que ela recebeu a sanção real para aquele pedido dos seus habitantes de se tornar a vila e veio junto com o Porto de Pedra. A confusão se dá porque há um outro fato igualmente marcante na história da cidade, muito importante também, o segundo mais importante, e talvez, de certa forma, o mais importante, que foi a transferência da capital de Alagoas do Sul, que hoje é Marechal de Odório, naquela época se chamasse Alagoas do Sul, de Alagoas do Sul para Maceió. Este episódio, que é um episódio conturbado, que teve luta, que teve briga, que teve sangue, que teve presos, e o pai do Marechal de Odório, o Major, comandante das armas da província, que era exatamente partidário de não transferir a capital de Alagoas do Sul para Maceió, ele se rebelou, junto com Tavares Bastos, o pai do filósofo famoso da província, aquele famoso filósofo, um dos maiores nomes da inteligência brasileira e mundial, e se rebelou, era um grande orador, e a população se rebelou, porque você imagine, você perdeu o status de capital e você vai ter prejuízo, os comerciantes, os proprietários, as pessoas, os funcionários vão ter que se deslocar. Então, isso, a população de Alagoas do Sul, ela se rebelou, ela não aceitou passivamente. Houve revolta, houve briga, houve luta, houve sangue, as cidades se dividiram, houve engajamento, mas a coroa real, que era exatamente, na época, Dom Pedro II, decidiu manter a corte brasileira, decidiu manter a decisão de ser Maceió a capital, ao invés de Alagoas do Sul, que perdeu essa condição. Então, esse episódio é um episódio muito importante, porque uma capital passa a ter todo o aparato burocrático, o aparato administrativo, militar, financeiro, econômico, cultural, e passou a ser, sem dor de nenhuma, o grande divisor de Maceió. Então, Maceió, que, como o Ledo Ivo chamava, a capital do país das Alagoas, que é um país muito especial, ela realmente é uma cidade muito diferenciada, com essa transferência da capital, com essa elevação à condição de vila, em 1815, que é a data do seu aniversário real, ela realmente tomou fórum de uma metrópole, que hoje é uma metrópole. Alguém me perguntava, é uma metrópole? É uma metrópole, Maceió é uma metrópole. São quase um milhão de habitantes que você tem, se você colocar o entorno, tem até um pouco mais. É uma parcela substancial da população, é o maior PIB do Estado, a metade do PIB do Estado, mais da metade, 70% das atividades econômicas do Estado. Então, Maceió realmente é uma cidade metropolitana, que tem suas dificuldades, tem as suas exclusões, não conseguiu administrar a questão da exclusão, dessa divisão muito grande entre uma parte rica, muito rica. Aqui nós temos a Maceió Dinamarca, a Maceió Suécia, a Maceió Canadá, que é uma parte de primeiro mundo, você tem na Ponta Verde, Jatiuca, e você tem a Maceió pobre, a Maceió Ruanda, a Maceió Gabão, a Maceió de um país africano bem pobre, o mais pobre que estiver. Então, essas duas Maceió convivem e o ideal é sempre a gente trabalhar e ter políticas públicas e os governantes, a sociedade trabalhar para que essa divisão não seja tão grande e que cada vez mais essa Maceió pobre, ela melhore, ela tenha condições de qualidade de vida para se tornar uma cidade boa para todos e não só para uma minoria. Essas divisões e até mesmo essa hierarquização das cidades fazem com que haja movimentos sociais, como, por exemplo, havia um pensamento um pouco distante desse ano de Benedito Bento se emancipar, até mesmo pela pujança econômica que hoje detém, mas não diria que com capacidade de se tornar um município, mas é maior do que outros municípios em Alagoas. E eu quis fazer essa abertura para dizer exatamente por que Maceió se tornou tão importante e carguiu todas as atenções e qual era a pujança do momento. Qual foi o momento decisivo? Foi a pujança econômica, foi a geografia, foi o prestígio administrativo político da época que transformou Maceió na capital? Uma bela pergunta. Eu diria que esta pergunta, o Sebastião de Melo Povas, que foi o primeiro governador nomeado por Dom João VI para administrar a província de Alagoas, separada de Pernambuco, que isso foi em 1817, a emancipação de Maceió em 1815, dois anos depois, Alagoas se tornou emancipada de Pernambuco, a parte sul que era da província de Pernambuco, que era a grande província depois da Revolução de 1817. E então Melo Povas, ao invés de descer em Alagoas do Sul, que era a capital, que foi designada a capital, e houve uma disputa, Miguel, houve uma disputa muito grande para ser a capital. A disputa de Porto Calvo, Penedo, que estava cotada para ser a capital, porque Penedo tinha realmente uma importância enorme, muito maior que Maceió, e muito maior que Alagoas do Sul, pelo Porto. E tinha atenção de Dom Pedro. E tinha atenção, exato. Porto Calvo, tinha também a própria cidade que se emancipa, Porto de Pedras, então tinha Nadia, então houve oito cidades disputando ser a capital. E a escolha foi em Alagoas do Sul. Mas Maceió perdeu naquele momento, nem se candidatou, mas alguns anos depois, em 1839, ela teria sido colhida. Então, por que Maceió? O Sebastião de Melo Povas, que foi o primeiro governador nomeado pelo Pedro II, ele ao invés de vir do Rio de Janeiro, ele era um fidalgo, um homem muito preparado, muito erudito, militar também, ele ficou em Maceió porque ele tinha informações de um porto aqui que os franceses tinham utilizado, que havia muito contrabando para o Brasil, que havia uma certa amistosidade muito forte entre os índios e os franceses, que havia uma necessidade forte para coibir esse contrabando. Aí ele veio ver esse aqui, o que é Maceió, o que é Maceió. Eu até fiz um livro com o Enio, e agora nós tivemos um outro sobre o fascículo aqui na Gazeta que publica. Então, o Sebastião de Melo Povas percorreu e ficou um tempão aqui, ficou mais de três meses aqui e disse, aqui é que deve ser a capital, essa cidade tem todas as condições. E ele era um camarada que entendia de geografia, de estratégia militar, de polos econômicos, era um homem muito versado, muito culto. E ele ficou. Mas o pessoal de Alagoa do Sul começou a ficar inquieto, e começou a ficar inquieto e reclamou até a Dom João VI, reclamou que o governador não tinha chegado, estava em Maceió, e ele disse, não, vai ser Maceió. Começaram a sentir, porque Maceió nem estava nessa concorrência concorrência que houve entre as oito cidades que era mais importante naquela época. Mas ele ficou impressionado, mandou fazer um levantamento topográfico, disse, aqui é a cidade ideal para ser uma capital, pelas condições geográficas, pela posição estratégica, pelo porto que tem. Então, essa é a cidade. Mas ele foi pressionado, houve reclamação, a população de Alagoa do Sul se rebelou, mandou carta para o rei, mandou carta para os ministros, e ele foi para lá e ficou lá. Não, olha, gente, se aquieta, eu estava apenas andando ali e tal, eu queria ver uma proximidade, deu uma desculpa diplomática e ficou em Alagoa do Sul, depois ele foi embora, mas ele escreveu que Maceió deveria ser a capital, pelas condições, pelo conhecimento estratégico que ele tinha, e era um homem muito refinado quanto à cultura geral, era uma pessoa realmente que tinha uma grande formação intelectual, e ele não foi pelos belos olhos de Maceió, foi efetivamente pela condição estratégica da cidade. Então, Maceió só alcançaria isso no ano de 1839, como ele disse, que chama o episódio da mudança do cofre. Esse cofre que está aqui, que foi publicado, está no Instituto Histórico, que é esse cofre aqui, porque o cofre representava exatamente a... representava a autonomia, porque era o imposto que era pago, que vinha para o cofre, e do cofre você tirava para pagar os funcionários. Isso era o banco da época. Era o banco da época, era o banco, exatamente. Então, esse episódio da mudança do cofre foi que, quando se mudou o cofre, você sabia, pronto, Maceió é a capital, e isso provocou aquela revolta. Então, esse fato foi o fato detonador desse desenvolvimento da cidade. Você tinha aqui a colônia inglesa, que era muito forte, e a Inglaterra tinha o domínio do mundo naquela época, não era os Estados Unidos, nem a Rússia, nem a China, era a Inglaterra, porque foi ela quem conduziu a Revolução Industrial. Os navios passaram, começou a chegar depois, no segundo quartel, os trem, mas já no primeiro quartel você tinha navios de calado bem alto, cujo porto não conseguia entrar lá na Lagoa, nem lá no próprio francês. Então, teria que ser num porto natural, como é o porto de Jaraguá, que porto francês também é natural, mas sem essa condição mais favorável. E Maceió ganhou, então, essa disputa, que ela tinha perdido antes, inclusive não estava nem colocada como uma das primeiras, uma opção mais seria Penedo. E, a partir daí, se instalou aqui o aparato burocrático, administrativo, militar, financeiro, e aí começou a história. A condição geográfica foi muito mais importante. Exatamente. E eu diria o porto, o porto e a porta, Maceió. Mas essa é a característica de toda a cidade. Por exemplo, Coqueiro Seco perdeu a importância, perdeu a ferrovia para Rio Lago. Exatamente. A ferrovia só iria aparecer aqui, já na década de 60 do século XIX. E aí, o primeiro ramal do trapiche, que era um areal muito grande, vinha todas aquelas sumacas e barcaças do interior de São Miguel, de Coruípe, do Pilar, vinham, chegavam e depositavam. Daí, o termo trapiche do bairro é que era o trapiche, era onde você colocava ali o açúcar, o algodão, o couro, as madeiras, as madeiras de lei. Maceió era uma cidade que tinha uma vegetação. A característica de um comércio pungente. Então, você trazia nos burros, nos burros, no boi, nos carros de boi, para, você imagina, a dificuldade para chegar ao porto, naquele areal enorme que tinha. Então, se fez, a primeira via férrea foi uma via férrea puxada a burro. Puxada a burro, que você tinha o trilho e o burro puxava, era muito mais rápido e tal, aquilo aí. E depois, realmente, o ramal ferroviário. E começou a introdução da ferrovia, que é a face mais característica do capitalismo que surge, da revolução industrial, muito mais do que qualquer outra coisa, nem se pensava em avião. Então, Maceió passou a se desenvolver, não tinha ainda uma vida cultural, começa quando o Instituto Histórico é criado, que era um modelo do Instituto Histórico brasileiro, e começa depois os grêmios, os teatros em Maceió. A vida cultural de Maceió é muito importante. Então, todos os episódios históricos de realço, de importância na história da Lagoas, sem dúvida nenhuma, o palco principal foi Maceió. É claro que tem Penedo, Porto Alto, Balagoas, mas o palco principal foi Maceió e ainda hoje o é. Na análise do historiador, foi assertiva a escolha? Foi, certíssima. A escolha foi assertiva. Pelas condições geográficas, pelo porto, pelo nosso porto. Exatamente naquele momento, você precisava do porto para embarcar o açúcar, o algodão. Você precisava do algodão para os teares desenvolvidos. E receber também, porque aí começou a inundação também de artigos estrangeiros aqui. E tem quadrinhos ótimos. Aqui você tinha os ingleses, você tinha os americanos, não, que os Estados Unidos nessa época nem tinham nenhuma importância estratégica dentro da política internacional. Era a França, a Alemanha, a Espanha, Portugal. Isso tudo tinha intercâmbio. Nós tínhamos navio que saía daqui para os portos da Inglaterra, os portos de Lisboa, os portos da Espanha. E assim, Maceió se fez como uma capital de serviço, com uma vocação essencialmente mercantil. Mercantil. Mercantil no sentido do comércio. A vocação de Maceió sempre foi o comércio. E a vocação de Alagoa do Sul era uma vocação muito mais agrária, muito mais dos produtos da fazenda, dos produtos das propriedades. Maceió teve essa diferenciação, que foi também a diferenciação de Recife que o deu, o Recife como uma cidade mercantil. Embora nós tivéssemos aqui uma urbanização muito tardia em relação a Recife, em relação a Salvador, em relação a João Pessoa, essa urbanização foi muito tardia. Chegou basicamente esses melhoramentos urbanos, os edifícios, as primeiras casas, a Praça Pedro II, o Teatro Teodórico que só aparece em 1912, o Palácio dos Martírios, etc. Então, essa vocação mercantil foi caracterizou Maceió. Professor Douglas, muito obrigado pela entrevista. Meu Deus, já terminou, está vendo? Que coisa boa. Que coisa boa, boa ruim para mim. Contar quase 200 anos em 12 minutos? Obrigado. O Paulo Especial fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa às 11h30 da manhã, a reprise às 7h da noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho